MEDO SEQUIMO Estambul, Cidade dos Ónimos Tudo bem. Entrem nos carros com as coisas. Quanto antes formos embora, melhor. Se apressem. Está com medo do homem de preto? Alguém está tentando dominar o nosso mercado. Dizem que o Shaitan encheu a Alemanha toda com a heroína dele. Shaitan, Shaitan... Isso é só uma história de terror para assustar criancinhas. Eu não acredito em Deus, mas eu tenho medo dele. Não, seja como for, o fato é que... É isso mesmo. Se não atirasse naquele caminhão como um idiota... A gente já está sentado num carro quentinho passando pela estrada. Em vez de congelar as nossas bundas. Fala, para. Para quê? O que vai acontecer? Eu não sei nada disso. Não, não sei nada disso. Não sei nada disso. Não sei nada disso. Não sei nada disso. Eu não sei nada disso. É isso aqui. Não vou ficar pois é que isso pense. Vamos lá, velho. Cara, a gente pode negociar. Pega o bagulho, é seu, tá bom? Quem é você? Pega o bagulho, é seu. Tem, realmente. Pega a droga. Vamos pegar os desgraçados. Conheça o Natalio. Vai, continua pedalando. A gente tem que pegar eles, cara. Temos que frear primeiro. Mas que atalho legal. E aí, malucos. O que vocês estão fazendo no meu set? Polícia rodoviária. Tá tudo bem. Tá tudo sob controle. Nossa, a roupa deles é horrível. Boa tarde, é... Jager. E esse é o meu colega. Eu não acredito. Geralmente ele não é tão ruim. Olha esse carro, Ben. O carro da super máquina. De volta ao jogo. Vambora. É, tem mil outros ainda, olha. Tem outros. É, continue. É, tem mil outros ainda. É, tem mil outros ainda. Eu sempre queria dirigir um desses. Oh, tira a mão. Ei. Legal. Então, ali. Tem galinha pra vocês agora. Eu acho que é pra gente. Atenção, temos uma visita. Não, droga. A gente vai tomar uma surra. Fica tranquilo. O kit tá fora do alcance deles. Cara, esse carro não tem nem porta-copos. Mas já é a prova de balas. Não, droga. Não, droga. Vai, hai. Não, droga. Ai. Acho que deve estar com algum defeito. Muito bem, Michael. Vamos pegar os caras. Esse carro fala. É claro. Agora vou ativar o turbopulso. E aí? Não está funcionando. A única coisa que falta fazer é atirar para fora. Não está funcionando.